Parece que vai dar bom nesse novo cenário com essas luzes aqui, hein? Começando mais um vídeo por aqui, dessa vez 5 coisas aleatórias que eu estou amando. Já contei pra vocês mil vezes que esse é um dos vídeos que eu mais gosto de gravar, porque eu sinto que é onde eu consigo compartilhar com vocês coisas aleatórias de fato. Então hoje a gente tem aplicativo, a gente tem acessório, a gente tem coisinhas pra casa e comidinhas é óbvio, né? Porque vocês sabem que eu sou taurina. Bora começar já se inscrevendo aqui no canal se você ainda não é inscrito. É só clicar em inscrever-se que eu acho que tá aqui agora, tá? A gente tem vídeo duas vezes por semana, às vezes três, às vezes um. Então é sempre bom você estar inscrito pra você ser avisado sempre que tiver vídeo novo, tá? E aproveita pra me seguir também nas outras redes sociais, no Instagram e no TikTok. É do jeitinho que tá aparecendo aqui na tela. Agora sim a gente vai aí para os nossos cinco itens aleatórios e eu já vou começar com uma comidinha. Que sério, gente, isso aqui está me falindo, porque é uma coisa cara, porém é a melhor coisa que eu já provei em questão de whey, gente. Sim, eu tomo whey porque eu não consumo carne, então eu preciso suplementar aí a proteína. E eu já tentei todos os whey que vocês possam imaginar, tipo, todos. Uns eu acho muito doce, outros eu acho que não dissolve legal, eu acho que fica uns pedacinhos. Outro eu acho que não tem gosto de nada, tem gosto de plástico derretido. Agora esse aqui, isso daqui, gente, de chocolate belga. Isso aqui, isso aqui é elite, isso aqui não tem erro. Eu ganhei quando eu fui comprar um outro whey, o cara da loja me deu um sachezinho assim pra provar. E ele me deu justamente esse de chocolate belga. E aí em casa um dia eu falei, ah, deixa eu provar isso aqui. Coloquei um pouquinho de água, tipo, bem pouquinho mesmo. E fiz como se fosse uma caldinha de chocolate, cortei uns morangos e joguei. Gente, se eu falar pra vocês que ficou parecendo um mousse de chocolate, vocês não acreditam em mim? Eu sei que vocês não vão acreditar em mim, mas juro! Era um mousse de chocolate, é muito gostoso, muito cremoso. E desde então eu só tô tomando assim, só tô comendo assim, eu não bato ele com banana, com muita água. Eu faço mesmo uma caldinha, porque eu sinto que essa é a vibe desse whey aqui, ó. A marca é a Pura Vida. Isso não é um publi, infelizmente, porque eu bem gostaria, mas é aí o whey mais gostoso que eu já provei. Outro item aleatório, agora a gente vai pular aí pra coisas de casa, é essa linha aqui, gente, da Lenvy. Essa linha de peônia, pink peônia. Isso aqui, vocês não estão entendendo o cheiro disso aqui. Esse aqui é um home spray pra você aplicar aí na cortina, na cama, no sofá. Eu estou passando em mim, como se fosse um perfume de tão gostoso que é. Então o que eu faço? Eu boto minha roupa e antes de sair eu faço assim, ó. E é isso, esse cheiro... Ai, é muito gostoso. Ele tem um cheirinho assim de banho, de bebê. É uma delícia, pra quem gosta de cheiro suave. Isso aqui, sério, se tivesse um perfume dessa fragrância, eu compraria pra fazer estoque. A embalagem também é linda e eu tenho aqui o home spray. A vela, que eu não tive coragem de acender. E eu tenho também o sabonete, que é o sabonete que eu estou usando para tomar banho. E aí eu guardo o sabonete pro banho da noite, pra eu tomar banho antes de dormir. Pra eu dormir gostosinha, cheirosa. E ainda vou e dou uma borrifadinha disso aqui na cama. Eu tô viciada, gente. Isso aqui, de verdade, é caminhão. Eu preciso de um caminhão, um carregamento, um container. Próximo item aí, aleatório, que eu estou viciada. Se você me segue no TikTok, você com certeza já viu. São os acessórios da Cuff. Que são esses aqui que eu tô usando agora. Eu tanto tô viciada, gente. Que vocês me perguntaram tanto no TikTok. Porque, sério, acho que dos últimos 20 vídeos, em 22 eu tô usando os acessórios deles. Que eu consegui um cupom de desconto. Porque eu marcava sempre. Vocês perguntavam de onde era o acessório. Eu, arroba Cuff. E aí, eles viram e eu consegui o cupom de desconto pra vocês. Eu vou deixar aqui no box de informação, tá? Junto com o link da loja. E eu tô amando. Porque é tudo minimalista. Tudo combina com tudo. Então, você compra, assim, duas peças, por exemplo. E você consegue usar de mil maneiras diferentes. Eu tô aqui com os dois brinquinhos. São brinquinhos de elo. Esse aqui, ó. Tem umas pedrinhas cravejadas. E esse aqui é tipo uma argolinha. E é muito lindo. E dá pra tirar essa parte de baixo também. E usar só a parte de cima, tá vendo? Então, você pode ir aí criando o seu mix. Esse anel aqui, que parece um croissant, também é deles. Esse aqui também é deles. As pulseiras, que inclusive eu estou aqui, ó. Fazendo mix de banhos. Eu tenho muita dificuldade, gente. De usar dourado com prata. Só que as peças são tão lindas. E elas combinam tão perfeitamente. Que eu tô achando fácil misturar tudo assim. Então, é mais um item aí que eu estou viciada. Na verdade, não é um item, né? Tipo, um grupo de itens. Vários acessórios. Próximo item é um aplicativo. E eu tenho quase certeza que eu já falei sobre ele aqui no YouTube. Provavelmente, em algum vídeo de edição de vídeo, de foto, devo ter mencionado. Porque é um aplicativo que eu uso demais. Que é o CapCut. Só que agora, gente. Eu tô assim descobrindo. Aliás, redescobrindo o CapCut. Porque eu tô fazendo umas edições super diferentes. Inclusive, tô ensinando vocês lá no Instagram. Tem muito tutorial como fazer esse tipo de edição. Esses cortes. Essas transições diferentes. Então, se você quer aprender, me segue por lá. Mas, de fato, é o aplicativo que eu mais tô usando. Eu acho que mais que o Lightroom. Que é pra editar foto. Até porque a gente não tá postando tanta foto assim no Instagram. Porque o Instagram já deixou claro aí que ele é uma rede social de vídeos. Eu espero que volte atrás. Porque eu sou muito apaixonada por foto. Mas eu tô usando o CapCut mais do que o Lightroom. E eu nunca achei que isso fosse acontecer. Eu sempre achei que o Lightroom era o aplicativo, assim, que mais tomava o meu tempo. E que eu mais usava no celular. Mas agora, parece que o jogo virou. E pra fechar com chave de ouro. Esse vídeo, mais uma comidinha. E eu confesso pra vocês que eu acho que foi a primeira vez que eu comi. Ou a primeira vez que eu reparei nisso. Que é granola salgada. Vocês já comeram granola salgada? Eu acho que a granola doce tá muito inserida aí na nossa vida. Bananinha com granola. Iogurte com granola. Mas a granola salgada, eu pelo menos não tinha o costume de comer. E agora, eu não sei como viver sem ela. Porque é simplesmente aquele toquezinho que falta. Sabe quando você faz um ovinho mexido? E você quer uma textura diferente? Um croque croque? Eu sou muito apaixonada por coisas crocantes. Eu sou meio viciada em croque croque. Então, tudo eu jogo uma granolinha salgada. Desde que eu recebi essa aqui, ó. Da pitada natural. Eu tenho comido todos os dias. Como vocês podem ver, já tá, tipo, no fim. As doces, eu acho que já acabaram. Então, eu tenho aqui essa salgada. Que é de macadâmia e lemon pepper. E vem umas macadâmia, gente. Inteira. Tipo assim, é muito recheada. É muito saborosa. E aí, eu tenho uma outra que está fechadinha. Que é de alecrim e cúrcuma. Ó, só pra vocês terem uma ideia de como é. E aí, eu gosto de jogar na salada. Eu gosto de jogar na sopinha, sabe? Eu gosto de fazer o ovo. Como eu falei pra vocês. Eu jogo por cima. Que mais? Ah, eu jogo no arroz. Eu jogo em tudo. Legumes, cozido. Que é meio, ahn. Meio sem textura. Assim, tudo fica meio molinho. Eu jogo por cima. Pra dar aquela crocância final. E dar um toque a mais aí no prato. E é legal. Porque todos os ingredientes são naturais. Aqui tem a listagem. Também, vocês podem até achar no site. É bem bacana. E eu quero saber se você tem costume também de comer granola salgada. Ou só granola doce. Me conta aqui embaixo. E esses foram aí os nossos 5 itens aleatórios de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostado das dicas. Me contem aqui embaixo. Se você ficou com vontade de provar. De testar alguma coisa. Eu quero muito saber. E não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? E me seguir nas outras redes sociais. Agora eu vou. A gente se vê aí no próximo. Um beijão. E até lá. Tchau. Tchau. Tchau.